Oi gente, bom dia! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é de refeições, vou mostrar pra vocês o que eu como num dia grávida. Eu comentei, eu achei um dos vídeos que a minha alimentação não mudou muita coisa desde que eu engravidei. Eu só tento comer mais frutas, mais verduras, me alimentar de uma forma ainda mais saudável e evitar algumas coisas assim que a gente extrapola às vezes. Eu tiro alguns dias, algumas exceções pra comer umas besteiras. Eu tento me alimentar saudável, eu tenho tido bastante vontade de comer doce, então eu tento colocar coisinhas mais saudáveis, bastante fruta. Comprei algumas geleias sem adição de açúcar, então diet, né? Comprei chocolate também mais amargo e é isso, tento fazer opções mais saudáveis. Não sou muito do doce, eu acho que é da gestação, eu prefiro muito mais salgado, mas tá batendo bastante vontade de comer um docinho, eu acho que às vezes bate ansiedade, sabe? Aí me dá vontade de comer doce. Eu fiz essas opções e é isso, vou mostrar pra vocês o que eu como aí num dia. Eu quebrei os ovos aqui, ó. E agora o segredo pra ele ficar cremoso, eu coloco no olho, mas eu acho que dá mais ou menos umas duas colheres de sopa, eu coloco um pouquinho de leite. E aí eu fico mexendo incansavelmente aqui pra ele ficar o mais cremoso possível. Eu não espero ele secar assim, bem, porque senão ele fica muito seco. Eu desligo ele um pouquinho antes, assim, quando ele tá meio molinho ainda. E aí fico mexendo com a frigideira desligada. Finalmente a minha vez do bebê de comer, a Berenice já comeu. Eu mostrei pra vocês eu colocando a parte do ovo dela. E ela sempre come ovo e alguma fruta pela manhã. Ontem, por exemplo, eu cortei morango pra ela, que era o que a gente comeu no café da manhã de fruta. Mas hoje só tem banana ali, então foi ovo e banana. E aí eu não tempero o ovo com nada, com sal, com nada ali na frigideira. E agora eu vou temperar o meu aqui no meu prato. Vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Porque é justamente por conta do sal, da grande quantidade de sal que tem na ração, que a gente optou por dar comida pra ela. E aí a gente não coloca o sal, senão não faz sentido deixar de dar ração pra dar comida. E ela adora, né? Ela fica bem louca. Ela não pode me ver vindo pra cozinha, que ela sabe que eu vou vir preparar o café da manhã. E aí ela tem que ser por primeiro, senão ela fica aqui, fica pulando e fica incomodada. Agora ela me deixa tomar café da manhã em paz. Ela vai pra sala deitar ou vai lá pra baixo, lá fora. Eu posso tomar café em paz. Eu fiz o café, mostrei aí pra vocês. Eu faço com a cápsula da máquina. E aí, antes de engravidar, eu tomava duas cápsulas. Eu colocava tipo uma de chocolate e uma de café, assim, misturava dois sabores. Agora grávida, eu coloco uma grande quantidade de leite e uma cápsula. Pra dissolver bem, pra não ficar muito concentrado de açúcar e tal e coisas que vêm nessa cápsula. E pra eu já tomar uma quantidade de leite. Porque fazendo dessa forma de duas cápsulas, eu não tava tomando leite no meu dia. Tomava iogurte, queijo, mais leite. Leite eu não tomava. E aí eu já tomo uma quantidade boa, assim, ó. De leite. E aí mais da cápsula. Meu café tá aqui, mais ou menos. O ovo eu vou comer numa fatia de pão. Eu coloquei duas ali na airfryer pra ficar, tipo, torradinha. Que eu adoro, assim, quando fica crocante. E aí uma eu vou comer com nata. Eu até mostrei lá no Instagram que eu comprei uma nata. Foi no sábado de manhã. Sem adição de nada de um produtor que passou lá na agropecuária. E olha que delícia. Não sei se ela vai focar. E ele falou que ele não coloca nada, não coloca sal, não coloca nada. Ela tá bem natural, assim. E aí veio num potinho de plástico. Eu esterilizei esse de vidro pra colocar aqui pra durar mais tempo. Porque eu acho que o Matheus não gosta. É só eu que vou comer, então, pra durar uns dias aí pra eu conseguir comer. Minha mãe também não pode, porque ela tem intolerância à lactose. E aí ela passa mal. É só eu que vou comer. Aí em uma eu vou passar a ricota, colocar o ovinho. Na outra fatia eu vou comer um docinho. Vou comer com essa geleia de amora. Eu falei pra vocês que daí eu comprei geleia sem adição de açúcar, né? Essa daqui, Diet, de amora. Dessa marca que eu gostei bastante. É São Lourenço? É, doce São Lourenço. E já tá no finalzinho, ó. Eu vou pegar o restinho que sobrou aqui. Preciso comprar outra. Mas ela é muito boa. E é isso. Esse vai ser meu café da manhã. Já falei demais. Vou comer antes que esfrie tudo aqui. Tchau. 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 Se inscreva no canal. O almoço quase pronto. Não tem nada muito elaborado hoje, ó. Escongelei um feijãozinho. E o arroz tá quase pronto aqui na panela de pressão. Acho que falta menos de 5 minutos. Eu faço ali que é super prático, rápido, não queima. E aí a gente ia comprar um bife pra fritar. Mas a gente decidiu fazer ovo mesmo, ovo frito. Vai ser arroz, feijão, ovo frito. Eu tô sem nenhum tipo de verdura aqui em casa, eu preciso ir no mercado. Mas temos tomatinho cereja e um ovinho de codorna. A minha mãe quase todo dia ela almoça aqui em casa. Então eu faço pra 4 pessoas, né? Eu, o Matheus, minha irmã e ela. E aí tô esperando. Já já elas chegam. Já devem tá vindo. Meio dia e 10. Ela demora uns minutinhos, mas a agropecuária lá fecha meio dia. Então ela já deve tá chegando aqui já. E é isso. Vai ser isso pra hoje. Já que a gente tá falando de alimentação, vou mostrar pra vocês. Eu fui ali no mercado rapidinho. Só comprar algumas coisas, assim. Algumas frutinhas pra ter pra semana. Eu vou comprando bem aos poucos. E a gente compra, assim, vai comprando pros dias, assim, pra não estragar. E pra ter mais fresquinho. Em questão de carne, é assim também. A gente sempre decide de manhã o que vai fazer. E daí passa ali no açougue e compra. Mais coisas, assim, que não estragam que a gente tem maior quantidade. Mais fruta, verdura e carne a gente vai comprando aos poucos. Pra poder sempre tá escolhendo, sempre variando. E pra ter tudo sempre bem fresquinho. Peguei minhas frutas que eu amo. Uva sem semente, morango, abacate e banana. Pegaria também manga e kiwi. Que tinha lá, que eu amo também. Eu adoro fruta. Não sei falar qual que eu mais gosto. Mas eu vou comprando aos pouquinhos pra não estragar aqui em casa. Limão também, meia dúzia. Que aí eu gosto de comer com abacate salgado. Gosto de colocar no camarão, no peixe pra temperar. Temperar frango também. Eu tô tomando com água gelada. Tô gostando bastante. Aí peguei cebola roxa, porque é difícil encontrar aqui. Aí quando eu vi lá, eu peguei duas. Gosto de colocar no abacate salgado também. Aí peguei pimenta do reino. Que acabou aqui em casa. E uma caixinha de chá de camomila. Que eu tô com um ou dois ali. Eu gosto de tomar de noite. Peguei um brócolis. Um caixa de banana, que não pode faltar aqui em casa. Uma carne moída pra fazer pra berê, né? Como eu falei pra vocês, ela come comida. E aí eu vou sempre intercalando a proteína, além do ovo, frango e carne moída. Então ela comeu, essa semana que passou frango, então eu vou fazer uma carninha moída. Isso aqui, gente, não dura uma semana. Mas eu coloco outras coisas. Eu misturo com arroz, com cenoura. Então eu faço mais do que só a carne, no caso. Aí aqui, um chá verde e um iogurte. Eu adoro tomar as bebidas dessa marca aqui, que não tem adição de açúcar. E é muito gostosa, assim, conservante também. Só depois que eu cheguei em casa que eu vi que eu peguei o de coco. Aí iogurte eu já tô tomando zero lactose e leite também. A minha mãe tem intolerância, eu acho que eu vou ter também. Mas ainda queijo, até iogurte eu consigo tomar o normal, mas eu já tô tomando zero lactose. Leite já não dá mais. Tenho que tomar o zero lactose, senão me dá uma dor de barriga, uma diarreia, se eu tomo o normal. Eu tomo zero lactose também. E essas foram as comprinhas no mercado. Vou aproveitar que eu fui no mercado, já vou fazer um lanchinho. Agora é quase 4 horas. E eu não tô conseguindo abrir. Consegui. Prefiro comer pouquinho em cada refeição e comer mais vezes ao dia. Então eu não comi muito na hora do almoço. Comi um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, o ovo frito. Aí uns tomatinhos cereja e uns ovinhos de codorna. Foi isso, eu não comi muito. Agora eu vou tomar um iogurte. E eu gosto de colocar granola. Eu uso essa daqui da Mãe Terra. Gosto bastante. Gosto também de focar a chia. E vou cortar uma bananinha. É uma bananinha mesmo. Olha que pequenininha. Bem pequenininha. Vou cortar ela e vou colocar aqui dentro do iogurte também. Tem alguém de olho, né? Que alguém gosta muito de banana também. Quem é, será? Ó, minha barriga tá cheia. Ai, que piada ruim, né? Comemos e agora eu quero fazer uma coisa que eu amo pra deixar prontinho. Nossa, hoje o dia vai ser de fazer coisa pra comer. Mas eu quero fazer uma pastinha, que é a pastinha de grão de bico. O nome é hummus. E tem uma coisa que vai, além do grão de bico, de limão, de alho e sal. Que é o tal do carrinho. Que é um creme de gergelim. Que é esse daqui. E aqui onde eu moro eu não encontro. E aí minha mãe foi final de semana pra Floripa e ela comprou pra mim. Eu já usei esse mesmo que eu usei das outras vezes. Eu uso mais ou menos duas colheres pra cada porção que eu faço. Então dura bastante. Dá pra umas quatro, cinco vezes. E esse aqui, ele é vegano. É só gergelim mesmo. É só gergelim integral na composição. E aí você usa... Dá pra você colocar mais se você gostar mais do gosto. Mas isso aqui é o que dá o toque na pastinha. Pastinha tem praticamente o gosto disso daqui. Aí eu faço com o grão de bico enlatado. Eu já cozinhei ele. Comprei em pacote, cozinhei em casa. E já fiz com o grão de bico de latinha. Eu prefiro com esse daqui. Ele fica mais molinho, é mais fácil. Só que eu não uso essa água que vem aqui dentro. Eu lavo ele bem. E o cozido, normalmente as pessoas usam a água do cozimento pra ir dando ponto. Eu vou lavar e vou usar água normal pra ir dando ponto. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ele tem 50% menos de sódio. E é só grão de bico, água e sal. Então eu vou lavar bem. Por já ter sal aqui, eu não vou encher de sal, né? Então eu vou experimentando pra ir colocando sal. Mexi um copo de água e vou colocar bem aos poucos. Porque quando ele estiver liso, assim, bem cremoso, eu já paro de colocar água. Então vai ser bem pouquinho, só a quantidade pra conseguir bater o grão de bico. Depois que ele bater, que eu vou colocar pimenta, sal, alguma coisa assim de tempero. Olha a cremosidade disso. E é muito bom. Até puro, sério, ó. Muito gostoso. Fiz dois potinhos. Vou far com esse menorzinho aqui. Vou levar esse aqui pra minha mãe, já que ela trouxe o Tarreguem pra mim. Vou levar pra ela. Sério, é bom até puro. É muito gostoso. Com uma torradinha, um pão, uma bolachinha de arroz. Qualquer coisa. Põe na salada e come um tomatinho, uma cenourinha com isso daqui. Mergulhe uma cenourinha daquelas da Turma da Mônica. Ou um tomatinho cereja, muito bom. Acabei de voltar lá da agropecuária. Fui levar o hummus pra minha mãe. E aquela hora era quase 5 horas da tarde e agora é quase 7. É 10 para as 7, 6h50. E eu comecei a preparar a nossa janta. Vai ser bem simples. Aí eu já coloquei a água aqui pra ferver. Como tem a torneira quente, aí eu já coloco a água quente pra ser mais rápido. Vou colocar o brócolis pra ferver. Enquanto ele ferve, eu vou temperando o peixe. E aí já mostro pra vocês como que eu tempero. E aí Tchau. 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 Ficou pronto. Tchau. 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 Tchau.